Eu posso comer a gente acabar? Rapaz, vamos fazer uma friga no pessoal. Gente, tem esse molho verde aqui. Não, experimenta esse molho verde. Pra você ver que maravilha, rapaz. Olha o seu celular, cuidado. Olha que maravilha. Nossa, rapaz, chujou até os dedos aqui. Gente, então... Não, esse molho verde aí é uma maravilha. É, galera, esse é o Poli Galago. Rapaz, esse marão, eu vou te falar, viu? Tem uma costelinha com mandioca aqui. Aqui tem costelinha. Batatinha frita. Batatinha frita. Honor Rings. Mandioca. Passarinho. Cebola frita. Rapaz, então vamos beijar completo. E o mais é o molho verde, gente. Pensa, que molho maravilhoso. É a especialidade da de Marão. Você comprou o X-Tudo dele. Não tem o molho. Não tem o molho, você não comprou. Então diga lá. O X-Tudo. Muito bom, muito bom. Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao Sonho Americano Podcast. Eu sou o Luzmar Sudário. Estou aqui hoje com a presença do Marão. Um dos empresários mais conhecidos aqui da nossa região de Everett, Boston. E Marão, um prazer recebê-lo aqui. Marão é proprietário do Marão Burgers. E mostrou pra que veio, porque essa degustação que ele trouxe aqui é pra mostrar que o produto dele é de qualidade, galera. Rapaz, você tem que ver o cheiro. Nossa, tá chorando demais. Tô me segurando aqui pra não já dar uma beliscadinha aqui. Marão, seja muito bem-vindo. Um prazer receber esse aqui. Obrigado por essa oportunidade de você conversar com a gente aqui um pouquinho. Rapaz, a oportunidade é minha. Obrigado a você aí, toda a equipe. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo com o meu funcionário, com a minha equipe, que isso é um incentivo. Eu gosto de incentivar as pessoas. Às vezes as pessoas estão chegando agora, às vezes as pessoas abriam uma empresa, não deu certo. Ela já, de cara, desistiu. E eu gosto de incentivar. Então, isso é bom, essa conexão maravilha. Vamos lá. Perfeito, vamos agassar aqui agora. Vamos embora. Marão, então, começa contando pra gente um pouquinho. da sua história, de onde você veio lá do Brasil, que lugar, de que... Rapaz, da cidade que eu vim, quase não tem ninguém aqui, né? Sério? É, que é lá de Valadares. Ih, Valadares, né? É o Valadares. Dali eu sou de Valadares, eu nasci criado ali no Santa Rita, em Valadares, né? Eu vim pra cá, foi, embarquei nesse sonho americano. Eu já tinha quatro irmãos aqui, né? E eu virei e falei assim, não, eu vou embarcar, vou embarcar pra América, vou tentar o sonho americano. E vim, foi, cheguei aqui em 99, novembro de 99, um negócio assim. Não lembro, dá o dia certinho, mas eu lembro que era, tava frio, né? E eu lembro que era na novembro. Então, e tamo aqui até hoje, tamo aqui, tamo aqui, nas aerolízes da cidade de Valadares, né? E graças a Deus, hoje não sobrou ninguém lá, vem todo mundo. Vem, espertamente inteira? São onze irmãos, né? Os onze estão aqui? É, os onze estão aqui, né? Nossa Senhora. E o meu pai, né? Meu pai chegou sábado também. Seu pai tá aí também? O meu pai tá aí também, meu pai mora aqui também. Ele vai no Brasil passear. Aí ele tá aí na cidade de Valadares. Então você vem, quando você vem lá do Brasil, 99 que você falou, né? Isso. E você já tinha quantos anos? Eu tinha, 19 pra 18 anos. Vem novinho. Vem novinho. E o que é que você fazia lá, antes? Hambúrgui. Fazia hambúrgui? Fazia esse estudo. Eu fazia, eu fazia, quando a minha mãe faleceu, eu tinha nove anos, né? Aham. De nove? Não, eu era mais novo, eu tinha uns sete a oito anos. Bem novo. Isso. O meu irmão, quando a minha mãe faleceu, eu lembro que foi assim que, deixamos, deixando aquele monte de irmão pequeno, né? E o meu irmão tinha uma lanchonete, um famoso trailer, né? Aqueles carrinhos de hambúrguer, que em Valadares antigamente é muito. Hoje não se vê mais, mas são difíceis. Mas, antigamente, tinha muito trailer. E o meu irmão, ele tinha um trailer desse, e foi assim, rapaz, eu vou levar esses irmãos meus pra trabalhar. Então, um ficava na chapa, o outro ficava ali completando o lanche, os outros dois mais novos atendendo, e foi assim, entendeu? Então, e eu, eu, eu era menorzinho, eu era bem miudinho, né? E o meu irmão pegava aquelas caixinhas de coca da Coca-Cola, e colocava assim, frente a chapa, pra mim, eu cruzava, pra fazer os hambúrgui. Então, foi assim a nossa vida ali, né? Aí, quando nós trabalhamos, nosso, meu irmão esse, que me ensinou, né? Que é o Fernando, ele me ensinou a fazer hambúrgui. Nós trabalhamos ali, mais ou menos, de nove até os treze. Três, dois, né? Bastante tempo trabalhando com ele. Depois, ele falou, decidiu embarcar pra América também, né? E nisso, decidiu embarcar, nós ficamos ali, nós ficamos estudando. Logo em seguida, o outro irmão também, abriu outra lanchonete, e fomos assim, sempre mexendo com lanchonete, sempre mexendo nessa área de comida aí, de sanduíche, de pizza, essa coisa toda. E esse outro irmão também, ele abriu essa lanchonete, nós trabalhamos com ele até os 16, 17, né? 16, 17 anos eu trabalhei com ele. E foi quando eu decidi, e ele também veio embora também, e ele veio embora e eu vim lá no raço dele. E cheguei aqui, e cheguei aqui e fui trabalhar como cozinheiro também. Cozinheiro também? Seu primeiro emprego aqui foi cozinheiro? O meu primeiro emprego aqui, na verdade, foi de... Foi de... Pintura. Pintura, trabalhando na pintura. Pintura, depois eu fui de limpeza. Aí da limpeza eu parti pra cozinha, né? Aí naquela época não tinha tanto emprego assim, né? A gente chega aqui, não falava inglês, aquela coisa toda, então era um pouco mais difícil do que hoje. Hoje não, hoje a comunicação, os meios de comunicação tá lindo, tá? Todo lado, internet, bazares, e whatsapp, essa coisa toda. Antigamente não, antigamente na época que eu cheguei, por exemplo, pra você pegar um telefone, você tinha que dar 800 dólares de depósito. Não, pra quem acabou de chegar. Ô, nego, velho, 800 dólares pra quem acabou de chegar, dinheiro demais. Então não existia telefone. Ah, como que você ligava pro Brasil? Nós comprava aquele cartão, não sei se vocês... Eu sei qual que é. É o cartãozinho que você raspava assim. Cartãozinho que você raspava ali. Tinha tempo pra falar, né? Tinha tempo pra falar, inclusive no GC, cansei de comprar cartão lá no GC, entendeu? Então nós comprava ali cartão ali, nas lojas brasileiras, né? E pegava, raspava ali e ia pra casa ou falava na orelhão. Não tinha telefone, whatsapp, câmera, não. Não existia isso. Então, pra você achar emprego era um pouco mais difícil. Então, como eu trabalhava já na limpeza, né? E eu comecei a ajudar o cara lá e picar um tomate, picar um... fazer uma salada. E o cara... Você já tinha experiência, né? Já tinha experiência, o cara... E o cara sempre falava assim, faz um zamburco pra nós aí, que... Dizem que você é famoso pra fazer um zamburco. Eu fazia lá um zamburco e o cara gostava. Falei, não, faz mais. Faz mais, vai, vai. Entendeu? Então foi aí que tudo começou. Eu comecei a trabalhar e nisso eu comecei... Quando eu já fazia já algumas coisas, algumas preparação e tudo... Nisso eu comecei a trabalhar no Fridays. O Fridays é um restaurante... Ela tava inaugurando, né? E eu comecei a trabalhar no Fridays. Eu, um amigo lá de Valadares. E nós começamos a trabalhar e nós inauguramos aquele restaurante, né? E toda vida, toda vida nós fomos trabalhando com isso, com comida. Depois eu saí do Fridays, fui trabalhar como padeiro. Nossa, você rodou bastante aí. Rodou bastante. Limpeza. 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 Lanche. Foi. Panaria. Foi tudo. Trabalhei no compadeiro ali. Aí o último foi o fumarão. Que depois, não sei se dá a contar agora ou depois. Agora. Quando tudo começou. Mas foi bem bacana. Espera aí. Espera aí, você chegou em 99 e aí você começou a trabalhar pintura, limpeza de casa. Você lembrou, né? Limpeza de restaurante. Rapaz, quando eu entrei no Fridays foi... Aí, cara... A idade. Esse foi em 2011. Você ficou quantos anos no Friday? Fiquei... Ficabei no Friday uns seis anos. Cinco a cinco anos. Nossa, foi muito tempo. Foi muito tempo. Então, você já tinha uma base. Ali te deu outra base também, né? Me deu. Pra lanche ali, você já tava expert ali. Cara, aqui na América eu costumo dizer que tudo você faz uma base, cara. Você vai trabalhar ali de repor mercadoria. Você pega aquela experiência ali e guarda pra você. Você vai trabalhar ali de ajudante cozinheiro, de ajudante pedreiro. Então, tudo já é uma base. E como era num restaurante, era bem mais fácil. Então, e eu não sabia das coisas, eu anotava. Eu pegava, eu escrevia, eu olhava o nome e depois pesquisava, entendeu? Você já tinha o interesse ali de aprender. Eu já tinha o interesse. E quando eu, no Brasil, quando eu decidi vir pra cá, ia sempre fazer um curso de inglês lá no Brasil e tudo. Mas quando você chega aqui, você dá aquela... Você tem aquele... Fala travada, né? Você lá no Brasil, você vai à frente e fala o water. Aí você chega aqui e fala o water, um americano de ouvido na sua orelha. O que é isso? O que é isso? Então, é um pouco bem complicado. Então, aí eu comecei a anotar as coisas e tudo, e da sopa. E foi aí. Então, eu trabalhei no Fridays. Sete anos? Sete anos que eu trabalhei no Fridays. É uns cinco a seis. É uns cinco a seis anos. E assim, você saiu do Fridays pra criar o Marão? Não. Saí do Fridays pra trabalhar de padeiro. Foi logo depois do meu último emprego, que eu trabalhava de não, de fichado, né? E foi... Eu trabalhei de padeiro. Aí depois que surgiu o Marão. Depois aí não... Mas como é que é essa ideia do Marão? Ela já tava na sua cabeça? Ou de onde veio essa ideia? Cara, essa ideia do Marão é o seguinte. Quando eu cheguei, eu tinha quatro irmãos aqui, né? Sim. E eu sempre falava pra eles, cara, vamos abrir um restaurante. Vamos abrir um restaurante. E sempre eu falava pra eles, cara, vamos abrir, cara. Nós vamos... Nós juntamos aí, nós abrimos um restaurante e tudo. E aquele sonho, né, cara? Aquele sangue novo, chegou na América há pouco tempo. E aquela loucura. Vamos abrir um restaurante. E eles, é, com o tempo, com o tempo, com o tempo. Nisso, eu machuquei no meu trabalho. Eu tive um acidente lá e tive que fazer duas cirurgias. E eu ficava em casa. E eu ficava... No final de semana eu ia pra casa dos meus irmãos. E eu ficava mais em casa. Então, a minha cunhada disse... Mas não, vem que vai fazer uns lanches pra nós, uns hambúrgueres e tal. Nisso, nós fomos pra lá, fizemos hambúrgueres, fizemos chisturão, uma chapinha pequenininha, né? Inclusive, foi a chapinha que eu comecei. Eu tenho até hoje. Tem que tá guardada. Tá guardada. Foi uma chapinha mais ou menos desse tamanho. É o que eu comecei. Eu tinha duas chapinhas. Aí, tal. E fizemos lá o lanche. Ela tirou uma foto. Também tem essa foto guardada. Quando tudo começou, né? E tem essa foto guardada lá. E ela falou... Mas não, por que você não começava a fazer lanches pros amigos e tal? Pra vender. Aí eu já vi aqui. Você já queria, né? Eu já queria. Você tava guardada ainda. Eu tava guardado, né? No coração. Aí eu falei assim, rapaz, será? Aí eu comecei a pegar umas fotos da internet. Fez lanches. Cara, muito bacana, viu? E comecei a divulgar. E comecei no Facebook, né? Na minha casa. Armei lá a chapinha. Ah, você começou em casa mesmo? Em casa. Foi em casa. Eu inverti em 300 dólares. Às vezes em 90 dólares. Exato. 400 dólares. Aí eu comecei em casa. Não tinha duas chapinhas. Aí eu atendi o telefone. Aí o cara pediu. Mas não, dois de estudo aqui pra mim. Aqui na Chelsea. Mas como é que você divulgava pela internet? Divulgava pela internet. Então as pessoas te achavam ali. Aí eu boca a boca ia espalhar. Exato. Na época não tinha tantos bazares. Tinha o bazar da Thalita, né? Aham. Aí o bazar da Thalita era o mais visado. Aí eu... Você caiu lá dentro dele. Aí eu caí, consegui. Falei com o esposo dela. Me coloca lá, me receita. Aí foi, né? O pessoal vinha. Eu falei assim, ah, vou experimentar mais desse cara. Mas você fazia sozinho? Fazia sozinho. Atendia o telefone, fazia uma boca e entregava. E você entregava ainda? Entregava. Você fazia tudo? Fazia tudo. Nossa Senhora. Atendia o telefone, fazia o pedido. E entregava. E lá fazia o lanche. E entregava. E entregava e lá entregava. E já voltava. Quando tinha mais pedido, voltava e fazia o outro. Tinha mais pedido. Aí pegava e fazia a minha vida. Ali surgiu o Marão. Aí a galera falou assim, ah, Marão Lanches. Aí fuziu. Inclusive o nome, né? É, inclusive o nome. Aí Marão Lanches. Aí aquela... Aquela dificuldade de... Não dificuldade assim. Aquela dificuldade de poder ali. De progredir ali. De fazer o lanche. De entregar. E era... Sei lá. Que demora. É muito tempo, né? Fazer tudo sozinho. É muita coisa pra uma pessoa só, né? Sozinho. É muito sozinho. Aí é muito difícil. Aí eu falei, meu Deus do céu. E agora eu fiquei com medo. Eu morava num apartamento de um quarto. E aquele negócio dava fumaça. Ah, verdade. Aí eu falei, cara, eles vão me expulsar daqui. Eles vão me expulsar daqui. E aí nisso eu comecei a correr atrás das licenças, cara. Tipo assim, o pessoal falou assim, Marão, mas você pode fazer a sua licença sem você ter business, sem você ter... Sem ter locado? Pode, pode. Eu tenho um cara aí que ele tudo... Ele é licenciado, o Sérgio. O pessoal que trabalha com esse tipo de coisa aí, ele fica licenciando as pessoas. Marão, como que eu faço pra tirar a licença? Liga pro Sérgio. Comecei a perder um dia, você tem que perder um dia. Vai estudar e tudo. Gente, você vai receber a sua licença na sua casa, vai... Tem que fazer uma prova, né? É coisa bacana. Você estuda lá e já tá na mente. Já tá na mente. E a fase. Então eu corri atrás da minha licença e tal. E de olho no ponto ir, né? Já procurando um ponto ali. Já procurando, eu falei, cara, eu tenho que... Onde eu vou achar um ponto? Onde eu vou achar um ponto? Você já morava, você chegou aqui em Everett mesmo? Morei, eu moro em Everett desde quando eu cheguei. Ah, entendi. Eu saí de Everett... Então você já conhecia aqui, velho? Já conhecia, já zoou, aí, bacana, que ponto, cara. E procurava um ponto aqui, um ponto ali. Nisso eu vi o... Tinha um ponto ali onde foi a primeira loja, né? Que surgiu ali, foi na... Foi em 2018, na Broda, ali, em Everett. Aí eu cheguei ali, tinha um rapaz ali e tal. E tava sentado no congelador. Eu olhei, gostei do ponto e já vi que era visível. Cara, um... Aqui no posto de gasolina é tudo. É onde o cara chega, compra o café, compra a raspadinha, compra o cheeseburg dele, a galinha frita dele e sai morrendo. Sai, compra um rap ali e sai. Sai mastigando isso pra rua fora. É fast food, não é restaurante. Fast food. É comida rápida. E eu perguntei o cara ali. O cara virou, falou assim, Rapaz, eu tenho que ver com a minha esposa e tal. E eu vi que ele tava meio desanimado. Ele tava meio desanimado. Não sei se era financeiramente. Mas eu vi que ele tava bem abatido, bem desanimado. Aí no outro dia ele falou, Ah, se você fosse comprar, como é que você faria? Ele falou, aí, me fala o preço, me fala o valor. Aí nós entramos no acordo ali e tudo. Aí, beleza, ele ficou um tempo ali me ajudando e tudo. Depois ele comprou outra lojinha e assim foi. Mas aquele ponto é seu ou você aluga? Não, é alugado. Ah, é alugado. Aí ele alugou pra você. Ele arrendou pra mim, né? Passou tudo aí, bacaninha. E aí foi ali, começou o Marão. Aí eu comecei só... E que ano que foi essa fundação do Marão? Isso aí foi em 2016. Em 2016, o Marão começou a trabalhar. Você cresceu rápido, hein? É, graças a Deus. Cresceu bem rápido. Eu falo o seguinte, cara. Quando você começa uma coisa boa, dá continuidade. Continua fazendo a coisa boa. Não queira passar seus clientes pra trás. Não queira... Não faça isso, cara. Se você pegou uma coisa pra fazer aqui e a galera gostou, continua, cara. Continua. Não vem amanhã, depois você muda o bandejão. Ah, que tá cara, eu vou diminuir. Cara, não vinga, não rola. E qualidade, cara. Eu acho que a palavra-chave é qualidade. Você começou com a qualidade, continua com ela. Com a mesma qualidade. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí, graças a Deus e abrindo loja aí. Se Deus quiser, esse ano vai sair a nossa primeira franquia aí. Tem novidade aí. Tem novidade vindo aí. Tem loja abrindo, tem franquia vindo. Graças a Deus, cara. Eu tudo que eu... Eu sempre falo pra todos, todo mundo que convive comigo, sabe. Cara, nunca esqueça da onde você saiu. Nunca, nunca. Nunca esqueça da onde você saiu, da onde você veio. Nunca esqueça das suas origens. Nunca, 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 nunca. Então, nós estamos aí, entendeu. Vou apontar com o Marão na rua, eu bato papo, brinco, ajudo as pessoas. Tem um cara, por exemplo, que ele veio, me ligou, falou, Marão, que tal, não sei que você é que corrija, que você é bizarro aí. Essa palavra que a gente usa aí, bizarro. É o bizarro. Vou parquear ali. Marão, você é que você é bizarro. Eu falei, é, eu sou bizarro. Eu fiquei com ele. Ele falou, cara, vem cá, me dá uma ajuda aqui, cara. Eu sei que você, eu não tenho condições de pagar você, vem cá, me instrui aqui, dá uma instrução aqui, como que faz. Eu nem licença tenho. E ele já tinha o bizarro dele. Eu falei, cara, como você... Você tem um bizarro sem licença. Sem licença. Ele falou, não, cara, eu tenho a licença dele aqui, porque vale, né? Você vendeu o bizarro pra mim, você vendeu a licença. Vale. Eu falei, não, cara, você tem que pegar a sua licença e tal. Você dá o primeiro passo sozinho, você é no caso da peneira da pessoa. Aí fui lá, ajudei ele e tal, bacana. E mostrei ele. Ele era lá de Austin, Brighton, né? E mostrei como que fazia o lanche e tal. E falou, cara, ninguém nunca fazia. Você vem de lanche e tá me ensinando. Cara, o sol nasceu pra brilhar. Muito bacana. Isso aí, eu lembro até hoje, cara, quando eu abri o meu mercado, foi em 2000 e... Abri o meu mercado, foi em 2000. Abri o meu mercado em 2000, isso. 2000, o... Como é o SAC? O cara admiro demais, de ter um respeito, um carinho por ele. O dono do JC Market, né? Ele me ligou, falou, Marão, cara, você quer precisar aí, você pode me contar aí, você pode me falar, eu te dou umas dicas. E foi o único. O único? O único. Ah, quando você abriu o mercado aí? Não, 2020, né? Que você tá falando. 2020. Aqui, aquele da Brody. Isso, foi em 2020. Não, não. Você falou 2000. 2000, é, em 2020. Então, foi em 2020. O SAC te ligou? Rapaz, o SAC me deu maior força. Fala, o cara, é assim, assim, você precisa ir. A Elaine, falou assim, Marão, você precisa ir, nós estamos aí. E foi o ZUN, cara, foi o ZUN, que eu era a mente de todos. Onde eu vou, eu faço a amizade rápida. E o SAC me ligou, falou, Marão, ó, sucesso aí, cara, você precisa de qualquer coisa, nós estamos aí. E eu, a gente fica feliz, cara. A gente fica feliz, porque eu acho que, tem que ser assim, cara, você tá abrindo um business, você vai amanhã, você vai abrir uma pizzaria, por que que eu não vou lá te dar uma dica? Negão, não faz isso, cuidado, assim, você perde, ó, cuidado, não compra isso. E tem que ser assim, cara, eu vou virar seu inimigo, porque amanhã depois... Não, cara, eu não sou assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Não existe isso. Então, eu sou isso. Você abriu, Marão, como é que faz? Cara, você compra ali, vai ali. Eu sou assim, cara, e o pessoal fica, Marão, você é doido. Eu tenho um segredo, Marão, não tem... Exato, você tem que ter carisma, e tá todo mundo bem, e aquela coisa toda, entendeu? Então, eu sempre sou assim, abriu uma coisa, Marão e tal, e recentemente, muita gente me liga, e fala, Marão, como é que eu faço? É, licença, é difícil. Não é difícil, não, não, não é difícil, não é fácil saber, não, você tem que correr atrás. E as pessoas me ligam, mas o bom é que você mostra o caminho, para as pessoas. Exato, por que que a gente já tá no ramo, você já tem experiência, já sabe como fazer, e a gente é a nossa gente, né? eu tenho, eu tenho, é, eu tenho, eu tenho, eu tenho um cara, que ele vai no seu, no seu comércio, cara de, de POS, de computador, de tudo, o cara, o cara fera, o cara tinha um, olha, assim, 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 tudo, tudo, e o cara é um gênio, o cara ajuda muita gente. Então, eu tenho esse contato com esse cara, e eu, inclusive, eu passei para agora, para a Mônica, foi Mônica, que dá uma amiga minha, que é um bom mercado, e é assim, cara, eu acho que tem que ser assim, tem que ser essa essência, de, da gente ajudar as pessoas, que é um negócio de virar amizade, inimigo, não faz sentido, não sei se é amigo, cara, aí você abriu, você abriu o mercado, o cara lá ficou, ah, o cara é meu inimigo, não, não é desse fato, não é dessa forma, nós também, tem espaço para todo mundo, todo mundo, a comunidade é muito grande, só quer crescer mais, só quer crescer, eu falo para todo mundo, gás, você que chegou na América, chegou agora, faz as coisas corretas, que amanhã depois, vou, eu devia ter feito, então, faz as coisas corretas, rapaz, o B.O. está aqui, o pepino está aqui, desvia dele, sai fora, cara, se beber, se beber, não dirije, então, é aquela coisa toda, entendeu, fazer certinho, para conhecer certinho, cara, você está em um país, que não é nosso, a gente não, não fala a língua do país, a gente tem muita gente aí, que não tem nem como, nem como, se locomover, não conhece nada, não fala inglês, e vai estar trabalhando aí, tudo errado, mexendo com coisa errada, dirigindo bêbado, não faz sentido, então, isso aí, para mim, só acaba prejudicando a si mesmo, acaba queimando a imagem da comunidade brasileira, inclusive, teve um tempo atrás, e um cara saiu bêbado, em um bar, em um restaurante famoso, quem é, e matou o cara, e matou o cara, e estava a pulseirinha, no braço, e não tira não, não, estava a pulseirinha, no braço do cara, dicando que ele estava nesse restaurante, então, isso aí foi um barco, para a comunidade brasileira, realmente, Marão, assim, você abriu o Marão em 2016, 2016, então, agora está completando aí, seis anos já, seis anos de Marão, graças a Deus, e estamos aí, muita novidade, esse aí foi o, 2016 abriu, aquele da Broda, da Broda, da 318, né, logo em seguida, nós abrimos um, um Framingham, um Framingham, se eu não me engano, nós inauguramos, esse de Framingham, foi em 2000, o de Framingham é seu também? O de Framingham é meu também, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o presidente, 100% da minha loja, ah, entendi, é, 100% sua, 100%, inclusive, uma vez, aí, estava falando aí, ô Marão, tem, tem uma loja sua, que abriu aqui, então, eles, é só trocaram o nome, está usando as cores, a gente teve, o meu advogado, teve que notificar, o estabelecimento, o estabelecimento, ó, você está usando as cores, que são, são exclusivas, não pode ser usada, e tal, e bacana, mas então, sou 100% o presidente das lojas de Marambu, e graças a Deus, nós estamos aí, você tem duas, né, um aqui em Everett, é, nós temos um em Everett, um em Framingham, vem a terceira, graças a Deus, então, é novidade, eu não quero falar, segura a audiência, é novidade, temos aí, nós fizemos, nós tínhamos um mercado também, né, um mercado com açougue, mas acabou que, eu me senti assim, um pouco, puxado demais, então, acabei, passando para frente, tem pouco tempo, acho que tem um mês, ou dois meses, que eu passei, bem recente, bem recente, então, foi uma experiência, e tanto também, graças a Deus, teve aquela experiência toda, e tudo, mas o meu foco é vender, x-tudo, e dar, galinha frita, e tudo, então, você tem um foco, foca naquele que você tem um foco, naquele que você tem chamado, não vai querer vender, cantar, assoviar, e comer farofa, não, então, eu acho que você tem que ter um, um objetivo, você tem que ter um foco, você tem um foco na sua vida, segue ele, não queira, você é o que, você faz o que, eu faço tudo, mas tudo o que, eu faço escada, eu pito, quatro árvores, eu calco buraco, não, mas a sua especialidade, não é tudo, então, cuidado aí, com esse tudo, eu acho que você tem que focar, naquilo que você sabe, todo mundo tem uma profissão, você vem do Brasil, tem gente que vem do Brasil, é mecânico, tem gente que vem do Brasil, que é pedreiro, tem gente que vem do Brasil, que é padeiro, então, todo mundo tem uma profissão, porque lá no Brasil, não tem isso, lá no Brasil, ou você é padeiro, ou você é isso, ou você é isso, ou você é isso, você não tem lá, você faz o que, não, eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo, é, aqui não, aqui no Sanzinite, você pode trabalhar, medido, é verdade, você pode trabalhar, com uma jornada, isso, agora você fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como, você fazer tudo você vai ser especialista em nada, não vai ser especialista em nada, você vai deixar de deixar, você vai pegar uma coisa que você não conhece, você vai fazer tudo mediano e nada excepcional, nada, exato, você falou tudo, então tem que tomar cuidado, eu faço de tudo, eu na casa eu tento fazer tudo em casa, mas eu faço e o cara vem com a casa, mas então, aí você pensa, ah não, deixa eu ir lá para a lanchonete, é, mas a lanchonete é bem bacana, porque lá a gente faz bastante coisa, eu chego lá, tem dia que eu chego nas lojas lá e eu vou lá, vou limpar, vou tocar alguma torneira, esse dia eu cheguei lá, estou a torneira lá vazando e a menina já tinha avisado lá no grupo e o cara, o meu handman, né, que é o meu irmão, né, é o meu irmão, é o meu handman, ele roda todas as lojas, então ele, ele era muito focado no mercado, então hoje não tem mais, então ele estava dando as lojas e auxiliando as outras lojas que estão em andamento, então eu sempre, ele, 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 ele estava busy, aí eu mesmo fui lá, peguei a torneira e croquei e não vazou mais, não vazou mais não, é muita coisa que a gente, a gente mesmo faz no business, assim, você vai lá, olha e tudo, eu mesmo fui ver um carrinho lá, um carrinho de entregar lá e o carrinho estava, estava, já com a data do óleo vencida, né, aí eu fui, perguntei antes, né, a menina, a menina que faz o delivery, não usou o carrinho, eu falei, não, não, já troquei, só não coloquei a nova, já, isso, já ia trocar o óleo do carro, então tem coisa aqui que a gente, a gente mesmo, a gente faz e corra atrás. Assim, nesse, nesses seis anos aí, completando de marão, é, conta pra nós, assim, uma experiência que foi mais desafiadora pra você, de você lidar como empresário. rapaz, essa, essa experiência aí, eu, 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 quase, eu, quase que eu fiz um, um filme dele, entendeu, essa, essa experiência aí, esse desafio aí, é, quando eu coloquei, quando eu cheguei e coloquei o nome Marão Lanches, e, se você for ver, Marão Lanches é em português, Marão, né, que é o meu nome, é o nome, do, o nome, do, o nome, do business, né, é o Marão, mas tava Lanches, e eu falei, e agora, que que eu vou fazer, pra trocar esse nome aí pra mim, alcançar os americanos, entendi, porque Marão Lanches, o americano olha, ele, ele não entende, ele não entende, agora, se ele olha lá, Marão Burgers, aí, ele já, opa, ali um, ali vem de hambúrguer, ali vem de sanduíche, então, aí foi, foi um desafio, eu falei, cara, e agora, que que eu vou fazer? Então, eu, eu tive que fazer o que? Eu tive que usar, os, os, os dois nomes, até pouco tempo, a hoje é tudo Marão Burgers, né, todo mundo fala, o brasileiro fala, Marão Lanches, mas, aí, esse foi o desafio, eu falei, cara, e agora, eu vou ter que, vou ter que pegar essas duas empresas aí, eu vou pegar, eu garrei as duas empresas, né, falei, não, vou ter que, vou ter que manter as duas aí, para não, não dar B.O. no futuro, dar pepino no futuro, então, eu vou ter, esse foi um desafio, um desafio muito grande, é, um foi um do desafio, né, foi, foi, foi trocar o nome do Marão, que já era conhecido, já, na comunidade brasileira, e esse foi um dos desafios, né, e, o segundo desafio, foi, que eu falo muito, foi em, em contratar funcionário, cara, é, era muito difícil contratar funcionário, e tal, e, aquela coisa toda. Era você que fazia a contratação? Como é que funcionava isso? Olha, cara, quando eu tinha, quando eu tinha pouco funcionário, era eu, até quando eu tinha aí uns, uns 5, 10 funcionários, eu contratava, eu contratava, eu entrevistava, então, era bem difícil, era bem difícil, porque, cara, é difícil mexer com o ser humano, você tá, você tá trabalhando pouco, ele, ele fala, você dá mais hora, aí, aí, ele fala que trabalha muito. Então, é bem complicado, é bem, 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 então, eu fui, e eu, eu tive esse desafio de buscar ajuda pra me controlar isso aí. Aí, eu fui estudando, fui estudando, e hoje, eu faço muita palestra sobre isso, né, eu participo de muita palestra, eu... Olha, que bacana! É, eu tive, duas semanas atrás, agora, eu tava lá no Texas, lá, ela tava participando de palestra, lá, né, de como lidar com esse tipo de situação. Que o funcionário é o seguinte, cara, se você não investir nele, o funcionário que você não investir nele, cara, ele não vai, ele não vai... Ele não vai pra frente. Ele não vai vestir a camisa da companhia, porque um funcionário feliz, ele rende pra 3, 5. Verdade. Você tem que investir no funcionário, aí, cara, investir no funcionário, aí, fala assim, é, mano, você tem que dar bônus, você tem que dar férias, você tem que dar salário. E você tava conversando com alguém que já tinha experiência de recrutamento? Isso, já tinha... Isso, já tinha um cara, já, renomado aí, na comunidade e tal, e eu falei assim, cara, eu vou, eu vou na palestra desse cara. Cara, eu fui na palestra desse cara, amei, gostei, e hoje, hoje, eu tenho, hoje eu tenho um funcionário que, cara, eu tenho, eu tenho carro da empresa que o gerente usa. Ah, entendi. Eu tenho carro da empresa que o gerente usa, tem, tem vários, tem, tem, tem pessoas lá que não são, que não são gerente e usam carro da empresa. Então, eu fui... Tirou um ciclo de confiabilidade. Fui, vestiram a camisa da empresa, então. Fui, vestiram a camisa da empresa, enfim, hoje eu pago, pago pra eles, a palestra pra eles, eu pago viagem, dou bônus, né. Você trabalha com bonificação lá? Pra trabalho, trabalho lá. Que bacana, muito bom. Vai pra lá, lá, quem vende mais x tudo, tem um bônus, é, e você tem que fazer isso, cara. É motivacional, né? Você tem que motivar o funcionário. Você tem que o pessoal motivar. Exato, então, e eles pegam e falam assim, mas não, dá uma férias tal e tal, e sempre a gente, ó, olha com o cara lá, se tiver barra, e quando você tem um certo de, é, quantidade de funcionários, você emprego, você emprego, você emprego, quantas famílias, né, galera? Famílias, né, hoje são 58, 56. 58? Nossa, são bastante. É muita gente. São muitas pessoas, é, ô, gente, quando eu falo assim, é, são pessoas que, de entregador ao comprador, ah, vamos colocar assim, o cara que faz as compras. Entendi, entendi, sim, 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 entendi. Então, são, e pra mim são todos, lógico que são. São, são, são pessoas que tá dependendo ali do salário do Marão, então, então, são aí, 56 ou 58, se eu não me fuge, não. Nossa, é muita gente, Marão. São muita família, graças a Deus, eu me sinto honrado, né, eu me sinto honrado, né, eu me sinto honrado e feliz de empregar tantas famílias, tantas pessoas, é, no meio da nossa comunidade brasileira, né, então, tá aí, nós vamos abrir mais, vamos empregar, e eu falei com o... Segura essa novidade, segura o que é isso, segura o que é isso. Que essas lojas, né, que essas lojas não vivem, que querem empregar bastante, mais, bastante pessoas, e esse é o intuito de, de empregar, de dar emprego pras pessoas, de ajudar as pessoas, e incentivar as pessoas. Marão, como é que faz? É difícil, cara, não é difícil, não. É fácil também, não é fácil, não, você tem que correr atrás, cara. Acho que tudo, tudo na vida, você que tá indo, tá no Brasil, quer embarcar pra cá, cara, eu quero ir pros Estados Unidos, eu quero abrir uma loja, cara, vem, vem, vem pra cá, vem bacana, vem certinho, vem tudo em cima, e não tem aquela burocracia, mas não é aquela burocracia de impossível de ser realizado, de abrir, e ele fala assim, Marão, é difícil, não, não é difícil, mas também não é fácil. Então, o que que eu faço? Cara, então tem várias maneiras, correta, certa, de você fazer. Então, segue aí a maneira correta, a maneira certa, daqui a um dia você tá com a sua lojinha, sei lá, se é cabeleireiro, se é, não sei, cara. Qualquer coisa que a pessoa decidir fazer. Qualquer coisa, tem muita gente mecânica, Marão, como que faz? Então, tem várias formas, tem vários, vários business pra você abrir, e ganhar dinheiro e ficar rico. Ficar rico, né? Ah, porque, exato, você tem que, você tem que ganhar dinheiro. É, se vem pra cá é pra ganhar dinheiro. Exato. Só a liberdade financeira. Ué, se, bagagem, se você... Porque muitas pessoas vem e sacrificam família, né? Exato. Outros sacrificam filhos, outros sacrificam mães, né? Fica longe muito tempo. E você não vai ganhar dinheiro? Não, pode ser, mas não, você tem que ganhar dinheiro sim, você tem que ganhar dinheiro, você tem que investir lá no Brasil, ou investir aqui, ou o que for, você tem que ganhar dinheiro, você tem que... Se você for sair de casa e não trazer dinheiro, eu tenho essa merda comigo, que eu falo assim, gente, se for me sair de casa e não trazer dinheiro pra casa, eu não saio, eu fico em casa. Fico em casa. Entendeu? Então, você tem que, você tem que correr atrás. E não é só sobre o dinheiro e sim, né? É sobre o que ele proporciona, ele proporciona uma condição de vida melhor pra você. Exatamente. Pra as pessoas ao seu redor, né? Exato. E a sua família, se você tiver família no Brasil, você poder ajudar. Exato, eu vejo assim, tantas pessoas que chegam trabalhando aqui muito, né? Trabalhando muito aqui, quando chega, tem aquela dificuldade, né? Sim. Aquela dificuldade, aquele... A adaptação, né? A adaptação, aquele período... Difícil. Difícil. É clima. E passa, passa 10 anos, a pessoa continua. Continua. A pessoa não tira umas férias com a esposa, com o filho, com... Não tira um tempo de qualidade. Não tira, não tira um tempo de qualidade. Você não vai ver a pessoa no viagem, a pessoa não... Não, 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 vamos juntar dinheiro. Não é por esse lado, né? Não, não. Você tem que ter o seu lazer, você tem que ter a sua vida também, né? Você tem que passear, levar a esposa pra passear, levar o filho, levar o filho no futebol, levar o filho pra pescar. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter, não adianta... Cara, você que tá aí, tá no Brasil, querendo vir pra cá, não chegar lá, vou trabalhar 100 horas. Partar, imortar, imortar... Cara, não vem com esse pensamento, não, cara. Eu acho que tem que vir, sim. Quer vir, quer mudar de vida. Tem que ter oportunidade, realmente tem. Tem, tem várias oportunidades. Então, você quer vir, mas não vem com esse pensamento. Não, cara, você vai deixar a mulher sozinha, vai deixar o filho sozinho. Você não vai se alimentar direito. Então, eu tenho isso comigo. Tipo assim, família é fundamental. Família é tudo, entendeu? É o principal, né? É o principal de tudo. Ser estruturado na família. Aí todas essas outras coisas desandam. Aí desandam. Aí você vai chegar estressado lá no trabalho. Só a verdadeira baixa, né? Só. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Acho que você tem que pensar nisso aí também, entendeu? Marão, assim, hoje falando de riqueza, assim, falando com o dinheiro próprio Orsona, como você se considera financeiramente falando? Você veio pra cá, né? Pra conquistar um sonho americano, né? Como muita gente vem. E esse sonho americano consiste em liberdade financeira também. Hoje, você, como empresário, porque conhecido você é bastante. Comunidade brasileira, certamente alguém já comeu o chistudo varal. Como assim financeiramente falando você se enxerga? Você alcançou a sua liberdade financeira? Cara, a gente, eu costumo falar que quando você tá lá no Brasil, a gente até ri da situação. Mas é verdade. Quando você tá lá no Brasil, você fala, cara, eu vou embora e vou ficar lá cinco anos. Vou comprar uma fazenda, vou comprar uma S10, uma D20, uma Silverado. Vou comprar qualquer coisa lá no sítio. E acaba que você passa aqui dez anos, cinco anos, vinte anos e a gente tá aqui. Então hoje, graças a Deus, eu me considero a minha liberdade financeira, assim, no top. Eu, graças a Deus, eu viajo quatro vezes por ano. Eu invisto na minha família e eu tenho uma casa boa, tenho uma casa confortável. que não é só trabalhar. É aquilo que eu falei. Se você só trabalha, só trabalha e não curte um pouco da riqueza que você ganha, que desfrutar um pouco daqui não vale a pena. Entendeu? Hoje eu falo, mas não vamos viajar, eu tô viajando. Gosta de viajar? Cara, eu amo viajar, eu passeio, eu viajo quatro vezes por ano, pego a família, vamos de avião. Só não gosto de viajar de carro pra longe, que é muito cansativo, né? Mas hoje a minha vida financeira, hoje é espetacular. E graças a Deus, eu agradeço a Deus muito. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, que a gente nunca pode esquecer das bênçãos que o Senhor entornou, entornou as bênçãos dele sobre as nossas vidas, né? Então, graças a Deus, hoje eu me considero uma pessoa financeiramente muito bem, graças a Deus. Amém. E estamos aí pra isso, a gente tá aí pra... Batalhou muito. Batalhar, igual você falou, né? Não é só pelo dinheiro, né? Mas eu, quando eu abri o Marano aqui, eu virei e falei assim, guys, eu vou abrir uma coisa que não tem na nossa comunidade brasileira, que é um lanche brasileiro, um x-tudo, que todo mundo fala, né? Um x-tudão e aquela coisa toda. Então, não tem. E eu, quando eu comecei a abrir, vender os lanches, né? E eu só fui adaptando a beguinha, que é as beguinha que vem do Brasil, que é as beguinha dos lanches do Brasil. Do Brasil, o que é de hambúrguinho. De hambúrguinho, que é um milho ali, sobra, ervilha, no fundinho. Então, eu fui adaptando. Então, não é só por causa do dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilha. Hoje você fala assim, você quer ser rico? Lógico que eu quero. Quem é que não quer ser rico? Ué, quem é que não quer andar no carro do ano e ter uma casa linda? Poder viajar aí, quatro vezes. Ter uma casa linda, poder viajar, você ter uma vida controlada. Quem é que não quer isso? Todo mundo quer isso, entendeu? Então, para a gente chegar, ter esse conforto e tudo aí, tem que trabalhar, né? Tem que dar o ouro, né? Você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. Logicamente que muita gente fala assim, ah, eu trabalho até hoje, eu corro atrás e tudo. ou se você sente que você deve trabalhar, beleza. Eu conheço vários empresários que eu conheço. Os caras ricos, os caras estão de madrugada fazendo contas, os caras estão lá correndo atrás. Entendeu? Então, bacana, maravilha. Entendeu? Então, esse é o intuito. Pô, para chegar a uma certa idade, eu não quero trabalhar mais. Eu quero que eles trabalhem para mim. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Exatamente. Esse é o ponto. Essa é a sacada. Deixar de trabalhar por dinheiro para fazer por dinheiro e trabalhar por você. Você vira e fala assim, Marão, daqui cinco anos, onde é que você quer estar? Eu quero estar aposentado e vender franquia do Marão. Olha, eu quero estar aposentado, eu quero estar aposentado e vender franquia do Marão. Você quer vender franquia? Quero vender franquia. Inclusive, nós já temos já, né? Nós já temos seis franqueados aí, se Deus quiser, né? Logo e logo vai estar franquia para todo lado do Marão Burgers aí, se Deus quiser. Esse é diferente, por exemplo, você é 100% dono das suas lojas. de Everett Framework. E como é que funciona esse ramo de franquia? Você vende o nome Marão Burgers e como é que é a qualidade? Você vende, na verdade, você vende de uma lojinha do Marão. Entendi. É, você chega e fala assim, Luzmar, eu quero, eu tenho uma franquia aqui para você. Você quer comprar? Você quer comprar, você vai dizer, Marão, como é que funciona isso? Vai ser tanto e você tem uma porcentagem que você tem que me dar todo mês, você tem que me dar essa porcentagem. Porcentagem. que vai te mostrar todo o processo. Sua equipe então fornece o treinamento da pessoa? Todo o treinamento, todo o produto, toda a matéria-prima, isso aí é eu que vou te fornecer, vou te orientar, você vai ter treinamento, sua equipe vai ter treinamento, tudinho. É do empregador até o gerente e vai ser tudo treinado pela minha equipe e tudo. Então, se fechar o negócio, Marão, beleza, vamos embora, trocar para frente e manda ver. Entendeu? Então ali, nós vamos assinar o contrato e você vai ter o contrato ali, o que você pode, o que você não pode, tudo. Maravilha, feliz e... Tem, 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 tem especificações que a pessoa pode mudar cores, lanches, tem um padrão que você tem que seguir, né? Para manter o padrão Marão. Isso, você tem que ter um padrão porque quando eu já assisti o filme do McDonald's, eu já assisti também. Já vi várias vezes, então tem um padrão ali, o cara... É, tem que manter. O cara falou assim, ah, mas nós não queremos vender os dois irmãos lá que começou, nós não queremos vender lá a franquia porque daqui a uns dias nós vamos começar a vender lá a franquia, galinha, hambúrguer de galinha. E no McDonald's antigamente não tinha isso, eu não quero, vai fugir do padrão e tudo, então foi uma dificuldade, mas tudo, tudo tem um padrão, tudo vai ter... Foi tudo padronizado, né? Para manter. Isso, foi tudo padrão. Para a pessoa se identificar também, Que não, está comendo marão, então vou encontrar isso e isso lá. Vou pedir no lanche. As coisas do McDonald's, te ver as coisas, o burger quimio tem as coisas, o marão tem as coisas, então cada um tem seu padrão, então, e essas regras tem que ser seguidas, então você está ciente, você fala, opa, eu não posso mexer nisso, eu não posso... Você é dono da loja, você é dono da loja, você contrata o que você quiser, você faz o que você quiser, tem uns padrões lá que você... Tem que seguir. Tem que seguir, você não pode trocar, você não pode mexer no nome, você não pode mexer no... Nas cores, então tem coisa assim que... Que não... Que é... Faz parte do business de franquia, Exato, faz parte. O business de franquia é isso, né? Exato, então, gente, eu vejo assim, o business de franquia hoje é uma excelente oportunidade para quem quer começar o seu business, é uma maravilha, entendeu? E é um passo que você dá, porque na verdade, eu falo para todo mundo, eu falo aberto mesmo, eu falo para todo mundo, se for para mim pegar, passar uma coisa que não vai ser bom, que não vai ser bênção para a sua vida, eu nem pego e passo, eu não faço isso. Então, eu vou passar o que é bom para você, se for pepino que vai dar ali, vai dar uma coisa errada, eu não vou te passar, eu não vou te passar, porque antes de eu fazer, ensinar, conversar com a pessoa, a gente vai ter um elo ali de amizade e tudo, então, eu não quero te passar uma coisa boa, uma coisa ruim, cara, eu vou te passar uma coisa que eu sei que é ruim para mim, Não faz sentido, não, então... E ia voltar para você, então, ia manchar o nome do seu próprio, da sua própria família. Exatamente, então, cara, se você for, tá aí, eu vou passar a perna, cara, não é por esse lado, eu acho que, trabalha certinho, tudo bonitinho, Marão, como é que faz, como é que sim, vamos sentar, conversa com a minha equipe, conversa, vamos ter advogados e tudo, vou me defender, contabilidade, agradou, não agradou, Marão, não, Marão, essa pauta aqui, não sei o que, vamos conversar, é tudo preto no branco, não tem esse negócio, eu tenho que passar, de paciência, você vira o negócio, é igual você falou, vai, vai, vai voltar, vai voltar pra mim, entendeu? Então, é muito, bem transparente as coisas, bem, bem esclarecido, preto no branco, é tudo totalmente no papel, e a partir do momento que você assinou ali, tudo, é aquele ali que tava mesmo, não adianta, ah, vou trocar, não, não, cuidado, ele vai fazer uma bagunça também, ele vai começar a comprar uma franquia do Dunk Donuts, e colocar a palco salando, pouco queijo, com ovo, com ovo, ou com linguiça, é, o fica, você tem que seguir pagando, entendeu? eu conheço, eu conheço brasileiros, tem franquias de Dunk Donuts, de Hanidu, que são os cafés mais tomados da América, entendeu? Então, eu tenho que conhecer eles, e eles falam assim, Marão, tem que seguir. Tem que ir em cima, tem que ir em cima, tem um fiscal deles ali, você não conhece um fiscal desse. Você não sabe, né? Não, o cara vai lá, compra um lanche, compra um café, e falou assim, opa, esse café aqui veio pela metade, aí ele vai lá e sinaliza, né? Opa, esse café aqui tá errado, entendeu? Entendi. Essas companhias grandes assim, tem tudo isso, então é, opa, como é que ele vai saber que eles vão fazer? Fazendo errado, é através disso, entendeu? Vai comprar um lá, um negócio, vai chegar lá, vai ter coxinha pra vender no tanto do hotel. Comprar coxinha no dano, não, não. É, por isso que nem fiscal, assim. Não, mas é porque aqui tem muito brasileiro, não, 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 pode comprar coxinha. Exato, tem muito brasileiro aí, que gosta de sair de manhã assim. Mas o país já tem as lojinhas brasileiras, tem as padarias brasileiras, então acho que o... É aquilo que eu falei, quando você tem um foco, é, tem que ser seguido, o dano, o que é que o dano que vende? É café e rosquinha. Eles não vende lá pão pro salame, pão pro tatu. E eles não deixam de crescer por causa disso? Não deixam. Só cresce. É uma franquia que vem, é uma empresa que cresce, a cada minuto ela cresce mais e mais o McDonald's. O McDonald's, por que é que o McDonald's, ele é enorme, é gigante? O maior franqueador do mundo. É, o maior franqueador do mundo. Você vê o McDonald's, é aquele M dele, né? Você conhece qualquer lugar. É, eu falo assim, que eu já vejo muita palestra, né? Por que eles colocam o M, tão gigante, né? É a marca deles, é a bandeira deles. Quando a pessoa veja, você vê de roupa, já tem... A imagem vende antes do produto. Exatamente. A imagem vende antes do produto. Exatamente. Então, já viu ali, opa, tem um McDonald's. Tem um McDonald's também. Você nem sabe o que você quer lá, mas você viu a imagem. Exato. Você sabe o que você vai encontrar. Exato. E o McDonald's você vende o quê? O McDonald's vende amor. Amor. Você não vai chegar lá e falar, só me dá um arroz com feijão, uma marmita, um prato do dia. Não, mas já... Não, churrasca aí. Não, já tem os restaurantes brasileiros. Então, tá aí. Então, é isso aí. Isso aí que é bacana. Isso aí que é bacana, entendeu? Ô, Marão, que bacana essa iniciativa sua aí de franquear a sua loja. É um... Você tem um oceano azul aí pela frente. Rapaz, eu... Você tem espaço pra crescer demais aqui agora e... E você teve uma grande sacada nisso aí. Rapaz, eu costumo falar, eu costumo falar que o céu é o nosso limite, né? Sim. A gente é novo, a gente tá com quatro pontos, não sei o quê. A gente tá novo, cara. Eu costumo falar com meus irmãos que eu tô novo, eu quero trabalhar aí. Eu quero trabalhar bastante ainda, nem que seja dando palpite. É, hoje é mais administrativo. Exato, exato. Então, nem hoje, você procurar o Marão nas lojas do Marão, fazendo albuco vai ser difícil. Não é, já vai. Vai nas administrativas. Mas assim, eu tô lá, entendeu? Eu tô... Eu chego cedinho. Eu chego quando ninguém tá. Ninguém tá. Aí eu vou... Opa, o fiscal tá lá. O fiscal Marão. Entendeu? Então, isso que é importante. Eu acho que você desenvolver esse projeto aí e dar oportunidade de pessoas que querem, pessoas que querem chegar do Brasil. Tem pessoas que estão no Brasil, que vêm do Brasil e que querem investir e não sabem o que investir. E acaba comprando padaria. O cara lá era advogado. E chega aqui e quer comprar padaria. Quer comprar padaria. O cara lá era isso, o cara chegou aqui e comprava mecânica. Então, não é... Não casa, né? Não casa. O cara não tem um treinamento. O cara não tem nada. Não tem base de nada. Ele não passou por um curso, não fez, não se formou pra fazer aquilo ali. Opa, como que fazem? Como que fazem uma carne? Como que cortam a carne? Entendeu? Então, é bem difícil. Então, as pessoas pensam hoje que... Ah, é fácil. É só fritar um bife e jogar no pão. Cara, não é dessa forma. Não é simples assim. Não é simples assim. Eu vejo várias pessoas dando entrevista que não é simples assim. Não é simples assim. Tem todo um processo. De onde conseguir a matéria-prima até aquele lanche estar pronto lá. Exato. Cara... Tudo requer. As pessoas perguntam assim. Mas não. Mas você tem essas lojas que você tem tanto funcionário. Cara, você não tem ideia. Você não tem ideia. Tanta coisa que envolve. Tanta coisa que envolve. É um que... É os compradores que vai comprar. Porque é mais de uma loja. Então, precisa de mais de compradores. Então, é os compradores ali. É quem atende. É a pessoa que atende. É a outra... É quem faz. É quem corta. É quem prepara. Cara, é muito... De drive. Tem muito drive. E tá ali entregando. Eu tenho drive que trabalha pedido e entrega. Eu trabalho só na loja. Só na loja não tem como. Ele tem que ficar só aqui. Entendeu? Então, é muita gente que envolve. É muito uma equipe. Porque... Andorinha sozinha não faz. Vai fazer a loja. Não adianta. Se você pegar e fazer. Se você não tiver uma equipe. Você não... Eu aposto que todo o começo aqui tem uma equipe. Ele tem a gerente da frente. Tem a gerente da cozinha. Tem a gerente das meninas. E eu gostei muito do que você falou antes. Não é só ter pessoas. É ter gente que chega junto. E nisso aí foi... E a diferença aí sua foi que você chegou junto com seus funcionários. Com a bonificação. Com tudo aquilo mais. Que você mostra pra eles que não é só eles pela empresa. É a empresa por eles também. Exatamente. Isso aí é fundamental. Eu gostei muito disso. Tem muito patrão aí. Tem muitos empresários. Empresários vende aí. Cara, quando você investe na sua equipe. Cara, é... Muda, 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 muda. Porque mudou assim na minha empresa. Fala, mas você tem muitos funcionários. Você investe muito. Cara, se eu pudesse vender hambúrgui só eu. Na minhas lojas sozinho. Eu estaria ganhando muito mais. Mas não tem como. É um processo, gente. Pra fazer a quantidade de hambúrgui que eu vendo. E a quantidade de carne que é torturada ali. Que é produzida. Não é fácil não, gente. Não. É muito trabalho. É muita coisa. É uma equipe. Tem... É muita coisa. É muita coisa. É muita mercadoria. É muito pão. É muito bife. É muita coisa a ser feita. Então você tem todo o procedimento. Você tem toda... Tem que dar valor, né? Toda a equipe. Você tem que dar valor. Você tem que... Eu costumo falar. Eu costumo falar que você nunca vai ver. Ou você nunca viu a coca... Reclamar com a dólar que está vendendo mais barato. Cara, você tem que ter... Seu produto é o seu produto. É o seu produto. Ah, está caro. Cara, eu não sei. Esse é o meu produto. Esse é o seu produto. Muito tempo atrás, quando eu comecei. Foi... Eu atendia, fazia lanche. E chegou um cara aí. Não era um... Não sei se era cliente. Ele virou e falou assim. Ah, pode fazer um x-studo pra mim? Faltava 20 minutos. Pra abrir a loja, né? Falei, não, não. Eu faço aqui, bacana. Aquela... Já viu aquela... Envolgação, né? Envolgação. O cara olhou o cardápio e falou assim. Ah, mas o x-studo lá do fulano é mais barato. Cara, você já viu quando você pega uma caneca, um baldeado e joga? Aí eu falei assim. Puxa vida, cara. Eu estou ali. Nem abriu a loja. Abriu. Você estava lá. Faltava 25 minutos. 20 ou 25 minutos. E eu falei. Falei aí. Ele falou, não. Lá é mais barato e tal. E tipo assim... Mas tem coisa que tem coisa na vida, gente, que a gente tem que passar, cara. Tem que passar. Tem gente. Tem o negócio que falou. Tem dificuldade. Cara, tem muita dificuldade. Tem... Mas tem coisa... As dificuldades não quer dizer que você vai parar ali. Ah, eu quebrei uma vez. Cara, tem pessoas aí que quebrou. Mais ou menos. Quantas vezes o Trump quebrou? Esses vários empresários aí. São várias vezes. O dono do McDonald's. Ou foi depois de 55? Foi depois de 55. Do dono do KFC. Quantos anos o dono do KFC tem? Acho que ele começou a meio ganhar dinheiro. Foi depois de 55. Exato. Então, cara. Não tem isso, não, cara. Eu acho que se você quiser, você corre atrás, levanta, trabalha, ganha o seu dinheiro. Você que está vindo ao Brasil, chega aqui no Brasil, tira o seu tiramba, paga os seus impostos, começa a criar crédito, porque muita gente chega do Brasil e não quer tirar o tiramba. Não quer preocupar com essas coisas. Não quer, não quer procurar. Não quer, porque o banco, né? Mas quando você vai no banco pegar um dinheiro emprestado, ninguém sabe. Ninguém leva, não. Você nunca sabe quando você vai precisar de um dinheiro. Às vezes surgiu a oportunidade de você comprar o seu próprio negócio. Pronto. E aí, como é que você vai dar? Você tem condição. Você tem condição. Você tem condição de pegar aquele dinheiro, de pagar e tudo. Você não só nega imposto. Você não coloca dinheiro lá, não movimenta. Não está de acordo com o governo. Não está de acordo com o governo, porque muita gente faz errado. Faz assim, vou comprar a casa. Pega lá 30 mil dólares e põe no banco. Não, não é assim. Você pode colocar 100 mil dólares lá. O banco quer ver o quê? Movimentação. Movimentação. Ele quer ver o que você movimentou, o que você fez, a sua conta foi lá no baixo, depois foi no alto. O banco quer isso. O banco não interessa de você pegar. Ele não interessa em você pegar 200 mil dólares, 100 mil dólares e colocar na conta lá. Ah, vou comprar a casa. Cara, o banco sabe. Você colocou aquele dinheiro ali para comprar a casa. Crédito nos Estados Unidos é mais importante que dinheiro. É exato. Você chega com um milhão de dólares, você não compra um prédio de um milhão de dólares. Não compra. Agora, você chega com o seu nome e dá para o vou dar 30% de entrada, vou dar 20% de entrada e você compra. Você compra. Entendeu? Então, você que está chegando aí do Brasil, está chegando agora, está novo, fresquinho, chegou, abre sua conta no banco, tira o seu itinamba, faz um cartão de crédito, vai pagando, usou, pagou, usou, pagou. Não tem essa não. Ah, usou, fez em outro nome. Não, 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 não. Não vai por esse caminho, não. Amanhã, depois, você vai. Você pode precisar, a oportunidade bater na porta e você não conseguir virar a baixa na saída. Eu falo, eu falo com todo mundo. Guys, a oportunidade, ela passa na sua porta uma vez. Uma vez só. Depois que ela passou, acabou. Você não pegou, pega. Acabou, o outro pega. Então, a oportunidade passou para mim. Opa, eu peguei. Opa, glória a Deus. Graças a Deus. Ele está aí, estamos juntos. Mas, fica com a opa. Mas, não, o que é que precisa da oportunidade para mim? A oportunidade para... Você tem que ficar preparado. Você tem que estar em dia com as suas coisas, tudo bonitinho, certinho. E bacaninha, entendeu? Então, você tem que ter em mente que a oportunidade vai passar na sua porta. E passou, meu amigo. Agarra. Pega ela, agarra. Vai, agarra para ela. Mário, eu tenho duas perguntas para você. A primeira delas é assim. Tem muita gente aí que está nos ouvindo e provavelmente vai despertar interesse de trabalhar em uma das suas lojas. Primeiro, você falou onde é as suas lojas, o endereço. E como que as pessoas podem fazer para fazer parte do Marão? E a segunda pergunta é para o pessoal que está ouvindo nós, que já tem um capital que já quer abrir seu próprio negócio. Como eles vão poder fazer daqui para frente para ser um franqueado, Marão? Maravilha. Isso aí é muito importante. É muito importante. Então, nós estamos situados ali no 318, na Brother ali, né? Graças a Deus. Tem uma lojinha, a primeira lojinha ali, nossa ali em Everett, graças a Deus. E nós temos outra loja aí na 61 da Rolls Street, em Frammer. É uma loja gigantesca também, graças a Deus. E tem mais duas novidades aí que eu não vou falar. É, é, é. Não é mal, mas a outra eu não vou falar, é novidade aí. E está chegando, se Deus quiser, até o meio do ano nós vamos estar inaugurando. E vamos estar fazendo uma festa bacana e tudo. E você que quer trabalhar no Marão, você fala, no Marão, como que faz fazer parte da sua equipe? Como que quero experimentar, trabalhar aí nessa equipe no Marão? Procure em uma loja, vai lá numa loja, faz uma aplicação e vê. Às vezes não está precisando, mas deixa lá a sua aplicação. Pede a menina, deixa eu fazer uma aplicação aqui. Quer trabalhar como delivery, como atendente, ou quer trabalhar na cozinha, qualquer coisa, entendeu? Então, hoje, de secretária, ajudante secretária, nós empregamos empregadores e várias funções. Até cortador de carro nós temos e tudo. Então, vai em uma das nossas lojas, procura lá, bate um papo, olha como que faz, está lá, nós vamos... Galvez, eu costumo falar que eu amo, eu amo o meu funcionário. O funcionário, para mim, eu acho que tinha que ser isso para todo comerciante. É funcionário e o fornecedor. É duas coisas. É duas coisas. É o fornecimento, se você sacanear com a sua matéria-prima, com a sua mercadoria e com o seu funcionário, você não tem como. Primeiro, você não tem mercadoria para vender. Depois, você não tem funcionário para trabalhar, para levar, para levar o nome para frente, para estar ali e pegar, pregar ali junto com você. Então, é isso aí. Se você está passando lá, procura lá uma lojinha, ou Marão e tal, bacana, vai lá, deixa na aplicação, vamos ver, as pessoas têm os gerentes das lojas e tudo. Vai ver, vai pesquisar, vai te chamar, vai conversar. E, por último, né, que você que está aí no Brasil, fala, Marão, como é que eu faço para me invertir aí? Eu quero chegar, eu quero invertir, eu quero fazer isso, eu quero comprar uma franquia, como que faz? Guys, nos procure, tem nosso site lá, marãoboulos.com, vai lá, deixa lá sua mensagem, tem os nossos WhatsApp, tem, inclusive, as nossas lojas também. E nós já estamos, cara, todo vapor, cara, todo vapor, eu tive, eu falei com o meu irmão, falei, cara, eu estou cansado. Ele falou, não, mas você não estava viajando, ele falou, estava viajando, mas ia trabalhar. É muita coisa, cara, é muita, é muita coisinha aqui, é nome aqui, isso aqui, é muita pauta numa documentação, você tem que estar lendo aqui tudo ali, então, eu falei com meu irmão que eu estava cansado, ele falou, mas viajar sim, cansa, cansa. Então, nós estamos correndo aí para fazer uma franquia e para dar o melhor, né, para oportunidade, a gente, a gente quer dar o quê? Dar oportunidade, dar oportunidade para a pessoa trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rica, falar, opa, estou feliz onde eu estou e acabou. Esse é o intuito, é você pegar, comprar o seu business e ganhar dinheiro, fazer o marão, ó, obrigado pela oportunidade, estão aí, estão juntos e manda ver, entendeu? O meu pensamento é assim, se não for bom para mim, bom para mim, eu jamais vou passar para ti, não, não vou passar, vou passar sabão, não, eu, amigo, eu tenho uma coisa comigo que é qualidade, o meu produto é acima de tudo, é acima de tudo. Então, se você realmente interessar e você, mas eu quero, você vai, você vai gostar daquilo que você vai estar fazendo, né, e trabalhando aí com a família, com tudo, né, e eu, nós somos, nós somos 11 irmãos aqui, somos 11. E o pai? E o pai, o meu pai, o meu pai tem 84, meu pai, ele trabalha nas lojas ainda. Trabalha? Trabalha, 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 o meu pai trabalha no açougue, né, nós trabalhamos no açougue, fica lá no açougue, trabalhando, ajudando os meninos, ele fica no burgu lá, cortando tomate, fazendo tudo. É um burgu que é distrai também, é conversa. Ele fica lá, fica lá na preparação lá do hambúrgui, ferro e tudo, então, entendeu? Então, tem o meu pai e tem o meu irmão, que é o meu handman, né, o meu irmão é, é que fica rodando as lojas e dando a iniciativa, o suporte todo, ele fica, Marão, onde é que você quer, onde é que vai isso aqui? Então, ele vai lá, opa, isso aqui vai aqui. Então, é, graças a Deus e tamo aí, gás, nós tamo aí, tem novidade aí do Marão Burgers vindo aí, se Deus quiser, é pra comunidade brasileira mesmo, ter um lanche brasileiro, um franguinho, uma costalinha de porco, uma joca, então, é isso aí. Então, breve, breve, vamos ter mais novidade aí do Marão Burgers. Bom, a gente soltou uma novidade que é em Rauro e a Rauro não quer soltar. A hora tem até segunda, mas até meio do ano aí, ó, quatro meses aí, a gente vai saber o que é isso aí. É o processo de demora. Pra fazer, pra fazer acontecer, né? É, não, igual eu falei, mas não é fácil, não é fácil, não leva tempo também. Então, não é difícil, então, você quer o quê? Você tem que correr atrás, não adianta você vir querer, é, querer combar franquia e chegar aqui, querer dormir, tá meio dia, não, aí também não funciona, né? Não, você tem que correr atrás, você estudar, capacitar, ver... O suporte você vai dar. Exatamente, agora a capacidade, desenvolvimento aí é com você, entendeu? Então, eu tenho aquela coisa comigo, eu nunca, nunca é tarde demais pra você estudar, correr atrás, eu... Não, de forma alguma. Ô, rapaz, onde é que você fala que tem uma palestra pra mim? Você tá indo. Eu tô indo. Eu tô indo lá no Texas agora, amei o Texas, tô voltando agora em maio, tem... Ah, Texas, o Starks, lá no Texas. Ah, lá no Texas. Nossa, você foi longe? É, eu tive lá... Você foi lá assistir palestra? Fui lá, tive uma palestra lá de cinco dias, né? Nossa, que bacana. Isso, agora tem... Agora, tive no... Ah, tive... Vegas também, Vegas. Que mais Vegas? Você teve uma bacana, a Poeta. Então, é isso, cara, você tem que investir, você tem que capacitar. E você continua correndo atrás, conhecimento, né? Continua, continua, que é uma coisa que o conhecimento ninguém te rouba, né? Ninguém te rouba, né? Aí você quebra, mas aqui tá aqui na mente, ninguém te toma, ninguém te... E você vai aperfeiçoando, vai melhorando? Vai melhorando, vai e assim, você vai pegando um funcionário ali, você... Uai, tem funcionário meu que ele, ela... Ah, ele era o motorista, entregador. Hoje ele é gerente. Olha aí, que bacana. Ele é gerente hoje, entendeu? Então, tem funcionário meu que... O meu irmão, meu irmão era... Ele trabalhava comigo lá. Me ajudando a completar lanche. Hoje ele é meu braço direito, ele tá ali comigo, fazendo, olhando e medindo, então... É meu irmão, então tem coisa que o cara... Opa, apareceu a oportunidade pra mim. E se o cara, se ele era... Se ele era entregador, hoje ela é gerente, o Pei tá ganhando uma receita. E ali ele tá... Ele tá no... Tá pro dentro do business. Ele vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Então, amanhã eu depois pra ir comprar um franquinha... Uma franquinha dele. Eu falo assim, uau, eu já sei tudo. Eu já sei o pão. Já sabe. Entendeu? Passa a ser seu sócio. Exato. Passa a ser meu sócio. Passa... E é isso que eu quero. Eu quero... Eu quero dar oportunidade. Das pessoas crescerem junto com você. Das pessoas chegando... Muita gente fala assim... Ah, Maralho, por que que... Você lá nas suas lojas... Você não contrata pessoas pra atender... Que se não falar inglês, você não contrata. Porque eu vejo o seguinte... A partir do momento que você tá na frente de um caixa... Você tá atendendo ali... Você tá... Supostamente, você vai atender toda a raça ali. Que aí é hispano, é americano, é indiano... Indiano, chinês. É chinesa, tudo e tudo. E a língua aqui em comum é o inglês. É o inglês. Então, se o cara é alérgico... Eu tenho pra quem lá falando. Se você é alérgico à maonese, fala... Ah, é tudo. Tem que ser... Como uma das nossas atendentes. Aí o cara chega lá... É alérgico à ova. Ele fala assim... Ah, dá um x-tudo sem ovo. Aí a menina... Não entende. Não entende. O cara... É, muita gente critica a gente. Fala assim... Ah, gosta brasileira. Não sei o que. Só brasileiro mesmo. Gente, cada um dirige... Pra atendente não tem como. Você pode ser lá pra... Pra cozinha. Alguma coisa... Pra ajudante aí, tudo bem. Agora, infelizmente, cada um dirige a sua empresa do jeito que acha que é melhor. Agora, eu acho que é melhor... Pra mim, assim... Tá servindo? Opa! Então... Pra mim, não pode ser... Se você não falar inglês... Ah, maonão, fala um pouco e tudo. Tô aprendendo. Opa, bacana. Vem cá, faz um teste pra menina aqui. Porque sempre vai ter uma que fala pouco e... E uma que fala mais. E uma que fala mais. Precisa falar tudo também. Precisa falar tudo, mas... Precisa saber se virar, pelo menos. Exato. Por um momento pra pegar uma french fries. Ah, um coco, uma coca-cola, uma assim. Então, sempre tem isso. Agora, tem gente que chega perto da gente. Não, maonão, chega agora e não falo. É difícil. Então, é bem complicado essa área aqui. Porque quando, a partir do momento que você comprar uma franquia e tudo, você vai ter que ter essas pessoas que te ajudam ali. Que te ajudam. Se você não fala, você vai ter que ter alguém que fala ali pra... Full time ali. Exato. Pra te ajudar. Senão, você vai passar um pouco de aperto. Ah, é chato. Um americano chega numa loja e ele quer pedir um sanduíche e não tem como pedir. Não tem como pedir. Entendeu? Aí, o ruim nesse caso é que ele leva pra outros americanos essa mensagem que ele não consegue se atendir na sua loja. Às vezes ele dá até um feedback mal da loja, eu falava assim, ah, eu fui lá... Mas ninguém me entendia. Ninguém me entendia. Então, tem que tomar muito cuidado. O pessoal critica muito. Ah, você só atende. Contrata isso, assim. É necessário. É necessário. Não é porque você escolheu ser assim. É porque tem que ser assim. Tem que ser assim. É a leidade do jogo. É, já. Então, entendeu? Então, é... Então, você que tá aí, quer... Guys, vem com tudo. Vem com tudo. Vem com bacana. Eu acho que nessa terra aqui, tem muito estruidor de sonhos. Você... Guys, se você tem um sonho, guarda esse sonho pra ti, cara. Não sai falando do seu sonho pra todo mundo, não. Ah, eu quero... Não, cara. Guarda pra ti. Guarda... Quer compartilhar? Compartilha com a esposa, com o Deus. Mas não sai compartilhando. Eu vejo hoje no Facebook, o pessoal coloca tudo. Ah, partiu não sei o quê. Ah, vou isso. Ah, aqui não sei o quê. Ah, isso é novo. Não, acho que ninguém precisa ficar sabendo da sua vida particular. Eu acho que com o tempo as pessoas vão descobrir quem você é. Com o tempo as pessoas vão dizer, ah, que cara nem precisa não, que cara nem é bem de vida. O cara ali é... Ele... Ixi, tem várias empresas aqui. Tem uma empresa gigante. Tem vários apartamentos. Então, eu acho que não tem... Você não precisa ficar falando isso pros outros. Às vezes você fala pra uma pessoa que... Você tem aquele sonho ali, você compartilha com pessoas erradas. A pessoa ali vai te esmagar, vai te matar o seu sonho. Aí você vai ver, cara, por que que tudo não na minha vida dá certo? Você só vai falar tudo pros outros, cara. E acontece, viu, Marão? E isso acontece... Uma vez... Eu nunca contei isso pra ninguém, mas uma vez aconteceu comigo. Eu e minha esposa, há um tempo atrás, o ano passado, o ano retrasado, nós trabalhávamos muito num projeto de um milhão de reais no Instagram, né? Falando pras pessoas, incentivando a correr atrás. E certa vez, um cara chegou pra mim e falou assim... Com essa malícia aí que você deu a entender, você acha que um milhão de reais vai resolver sua vida? Eu olhei bem no olho do cara, assim... Eu vi a tendenciosidade da pergunta dele, eu falei assim... Rapaz, um milhão de reais facilitaria muito a minha vida. Mas só tem uma pessoa que tem propriedade pra resolver vidas e assim também a minha. É Jesus. Se você quiser, eu falo um pouquinho dele pra você. Acabou, acabou, você cortou o cara ali, cara. Cara, entendeu, entendeu? Ele veio... Cara, se você tem um sonho, cara, guarda pra ti, cara. Que vai aparecer gente... Compartilha com quem tá do seu lado, porque é aquilo que você me perguntou. Mas não, vai ter dificuldade? Rapaz, você vai ver as dificuldades, você vai ver quem é seu amigo. Quem é de verdade. Você vai ver quem é o verdadeiro amigo, que é aquele que te ajuda ou não, pra deixar aqui se... Não, não. Eu costumo falar que o amigo verdadeiro, não é aquele que chega na sua loja, você tá lá trabalhando. Ah, não conta com alquilo de carne. Ah, não, não, dá o desconto aqui pra mim, não sei o que. Cara, você tá lá de trabalho. Não, cara, não faz isso não. Você tá distorindo. Chega lá. Não, vou... Seu amigo abriu uma borracharia, seu pneu furou, vai. Vai lá nele, incentiva, vai movimentar lá, né? Exato, seu amigo. Recomenda. Vai lá no mercado brasileiro, vai lá, vai lá no JC lá, no Ostac, ajudou. Não, vai ter... Você tá ajudando o cara a crescer, o cara abriu uma lojinha ali de... Inclusive, você vai no JC, né? Eu vou no JC, eu vou lá e tudo, eu converso com as meninas e tudo. Eu vou lá no Marão Meat Market, que é da Mônica, hoje, converso e compro. E assim, cara, a gente tem que se... Ajudar a comunidade. Você tem que ajudar a gente, né? Cara, eu... Quando um cara, ele abriu um... Ele abriu um barbearia, ele já me ligou. Marão, passa aqui, vem cá cortar o cabelo. E hoje, até hoje, eu vou lá, eu fico lá. Cara, então ajuda o seu... O seu ente querido lá da sua terra, lá, o seu... Que vem na mesma luta que você, com os mesmos sonhos. Por que não, cara? Sua mulher ali, tá fazendo unha, tá abriu um... Um negócio. Um salão. Por que não? Não, vou lá na fulana, ela acabou de abrir um salão. Ah, não, vou lá no... Vou lá no Marão, ele abriu um mercado. Não, vou lá no João, ele abriu uma borrachareia. Não, vou lá. Por que não, cara? Isso é bonito a gente unido. Por que que nós, nós brasileiros aqui, nós... É verdade. Todo mundo fala. É a realidade. Tem coisa que a gente vai tentar esconder. Mas é a realidade. Nós brasileiros, nós somos muito desunidos, né? Muito desunidos. Nós, por exemplo, principalmente os comerciantes, eu costumo falar que nós comerciantes, nós dependemos 100%. Vou falar assim, porque eu dependo 100% da nossa comunidade brasileira. Você tem, não é? Eu não tenho. É o maior público. É o maior público. É o público alvo. É o aí. Você vê a chinesse comprando em loja brasileira? Você vê a chinesse? Eles vão nos mercados chineses. Eles vêm todos na lojinha deles. Agora, eu falo. Eu falo pra todo mundo. Eu conheço todos eles. Todos os comerciantes. Eu falo. Nós somos muito desunidos. Nós tínhamos que ter uma associação. Uma associação dos comerciantes brasileiros. Aí não é uma ideia. Ué, por que não fazer isso, gente? Pô, o fulano lá tá com câncer lá, tá com a mãe... E um ajuda o outro. Eu ajudo o outro, cara. Eu acho tão bonito a gente... Nós comerciantes, nós pegarmos e falarmos assim... Ô, o fulano lá tá doente. Por que não? Vamos ajudar. Vamos ajudar. Vamos parar o que você pode dar x. Dá x. Ô, o Staco. Ô, o nosso Tana. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Por que que nós não... Ah, então quer dizer que na hora de comprar aqui no seu mercado, no seu açougue, é maravilha. Maravilha. Na hora que o cara caiu doente lá, o cara tá doente, o cara não pode. A mulher morreu, o filho morreu no acidente, o cara ficou para perto. Aí ninguém pode ajudar. Então quer dizer que os comerciantes tem que ser assim... Não, só conta isso aí. Todo mundo fala... Mas não, você é bocudo. Não, eu sou bocudo não. É realidade, cara. Se tem uma associação de comerciantes aí, dos comércios aqui americanos... Opa, o fulano tá com dificuldade. Opa, vim tá aí, ó. Cada um da milhão aí, cada um da quinhentão aí, junta junto o cara pra pagar um mês de aluguel do cara, seis meses de aluguel de mês do cara e... Reunião faz a força. Ué, e por que não? Você tá entendendo? Então eu costumo falar, porque em outros entrevistas eu já falei. Nós somos unidos. Nós somos unidos. Nós tinha que fazer... Ué, Marau, e aí? Como que é a prova? Não, vamos fazer reunião. Até a questão de todo mundo ir desenvolvendo coisas pra crescer, junto pra expandir a comunidade brasileira. Exatamente, mostrando o seu produto. Mostrou, né? Por exemplo, não sei quanto tempo você vive aqui, mas eu vi muitos anos aqui. Eu nunca vi um festival do brasileiro. Não, não tem nada. Uma festa, você vê dos holandeses, você vê dos italianos, você vê dos holandeses, dos irlandeses, chinês, chinês. O Tchanatal, né? É, o Tchanatal, eles fecham a rua. Fecha. Eles fecham a avenida. E do Brasil não tem. E do Brasil não tem. No Brasil não tem. O Brasil tem lá no Brasil é indenso. É, lá só em Nova York. Só em Nova York. Agora, Cambridge, você vê, todo ano tem a festa do português em Cambridge. Nem aqui, nem em Framingham. Em Fall River, todo ano tem a festa deles lá. E por que não tem? Por que? Hoje nós já temos vários policiais brasileiros, nós já temos deputados. Brasileiro, tem um deputado brasileiro. Tem, tem a vereadora brasileira. E por que que nós não... Você tá entendendo? Quando tu quer chegar, fala assim, Marão, esse sonho de ser alto, então deixa eu continuar sonhando alto. Não, mas não é um sonho. É, deixa eu continuar sonhando alto. É um sonho pelo bem de Deus. Eu quero participar da uma associação, senhor. E Marão, qual a sua ideia? O que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa ali? Não, vou colocar uma barraquinha ali, não vou colocar meu produto. Aí o outro... Cada um coloca o produto, cada um coloca. Não, Mariana faz pão na casa dela, deixa ela mostrar o produto dela. Ah, o fulano faz... Faz doce, faz trufa. Cara... Verdade. Cada um tem seu espaço, cara. Para com esse negócio... Ih, vai denunciar... Cara, não é sentido, né Marão? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O início é difícil. O início é difícil. Então, quando você está vendo uma pessoa que está iniciando, não queira julgar, não queira atrapalhar, não queira... Vai lá, ajuda essa pessoa. Não é por mais dificuldade que a pessoa... Não, ela já está cheia. Você vai lá e pergunta, fulano, você tem a... Você conseguiu solicita? Olha, eu conheço uma pessoa que consegue. Fulano, você já colocou um POS lá? Olha, eu conheço... É uma pessoa que instala. Que instala. Você já correu? A câmera? Não. Você sabe o que eu falo para as pessoas? Tem um cara que me perguntou, eu falo, Marão, onde é que você compra essas câmeras? Fala, se for o seguinte, compra aí, que o meu irmão instala para ti. Nossa, já... Não, meu irmão fazia, eu falo assim, Marão, e aí, que eu falo, não, instala, ajuda, aí o cara fala, ah, não, dá um cafezinho para ele. Então, assim, Marão, não tem esse negócio de... Lógico, hoje tem companhia de instalar a câmera e tudo. Tem tudo, é. Não estou falando, tem várias companhias. Mas, às vezes, o cara não está na condição, né? Está na condição, não, né? Marão, quando você começa uma coisa... É só dificuldade. Quando eu comecei, deixa eu pegar mais... Quando eu comecei, cara, tem dia que eu não levava dinheiro para casa. Nada, nada. Não, não levava nada para casa. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça e pepino. E eu era, tem umas fotos, depois eu vou te mandar umas fotos. Cara, então era bem difícil. Então, não queiram você que está pensando, é, já é um rio de dinheiro. Não, não é assim. Não é assim. O dinheiro é... É consequência da sua entrega. Exato. Você se entregou, você persistiu, não desistiu, acreditou. O dinheiro é um fruto que vai vir. E foi se aperfeiçoando, isso é importante também. Exato. Eu fui formalizando e assim, formando profissionais. E eu falei para você que eu tinha grave, que hoje o cara já me atinge. E é muito bacana. Entendeu? Então, eu acho isso muito bacana. E eu estou aí aberto. Quem chegar e falar assim, vamos fazer uma associação de comércio. Que isso é importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante, gente. Eu acho que juntar lá o dono do JC, o dono do Cricilas, Marão Anches, é... As meninas de roupa. As meninas de roupa. As salão de beleza. As salão de beleza. Gente, o que nós vamos fazer? O que nós... Cara, tem várias, várias formas de você ajudar as pessoas. A volta de você pagar o lugar da pessoa. Quantas pessoas estão aí que estão chegando agora? Estão com dificuldades armadas, que estão comente, que estão... E aí? E agora você... Só porque você comeu o pão, o diabo, a nossa roupa... Você não pode transbordar na vida de hoje. Porque essas pessoas têm que fazer o mesmo. Não, não é assim, não. Eu penso totalmente diferente. Eu sou meio assim. Não, tá certo. Eu falo na lata e eu tipo assim, eu queria muito ter uma associação dos comércios. Eu falo assim, não, vamos fazer isso e isso. Porque é assim, acho que nós reunimos pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, para ver o que está acontecendo, o que a gente podia fazer para melhorar a comunidade brasileira, para chamar vereadoras, chamar policiais, como que fazer, dar entrevista. Então, eu particularmente vou levar essa ideia para todo mundo que vem aqui, eu vou levar essa ideia sua para frente. Tranquilo. Todo mundo que vem aqui, eu vou falar, o Marão teve aqui, teve essa ideia, ideia e tal e tal. Por que você não bate um zap com o Marão, chama mais gente que você conhece? Porque cada um tem seu network, né? Exato. Você tem seus network ali no comércio. Porque elas vão trabalhar junto. Se vier uma mulher da beleza, ela vai ter os comércios lá de fornecedor de beleza, mas isso só vai agregando, né? Hoje, vou levar essa ideia para todos eles que vieram aqui. O network hoje é forte, é gigante. É gigante. É gigante. Então, tem lá o Vitória Rao, o Vitória Rao lá, que faz festa. Faz festa no salão de... Isso, opa, tem lá o... Tem o JC Market, tem o outro lá que vende carro, tem o outro lá que vende roupa. Vende roupa. Você está entendendo? Então, essa ideia é bacana. Opa, por que não? Por que nós não unimos? E fazer, acontecer, né? Deixa esse negócio, ah, fulano, você montou, você é meu inimigo. Deixa ele de lado, cara, cara, com isso. Não tem sentido, né? Não tem, não. Então, você está no Brasil. Tem espaço para todo mundo, Marão. Tem espaço para todo mundo. Se você quiser vir, está aí no Brasil, tentando ir. Tem espaço para você também. Tem espaço para você também. Faz assim, ah, Marão, é fácil, não. Não é fácil, não. Então, você vai ter que correr atrás e tem que... Tudo, você vai ter que pagar um preço. Então, paga um preço e coloca um propósito, tenha uma visão, tenha um objetivo. E é assim que eu falo. Eu costumo falar com todos os meus funcionários e com parentes, amigos, que o ano passa muito rápido, né? Muito rápido, é muito rápido. O ano, o ano, o fevereiro está ficando para trás. Já chega no verão. Já está no verão. Então, você tem que olhar, esse ano, eu estou falando há muito tempo, não. Não, as coisas acontecem muito rápido. É muito rápido. Então, você vai olhar, olha, 12 meses, pega agora de janeiro, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Olha para trás e você vê. Olha para trás e você vê o que você fez. Seja financeiramente, que é o mais importante. Sim. O que é o mais importante, se você vai salvar 250 dólares por semana, vai dar equivalente a 12 mil dólares. Você tem 12 mil dólares, janeiro, 31 de dezembro, você olhou. Você tem 12 mil dólares. Você tinha tão, peraí, tão, opa. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Então, gente, eu estou falando 250 dólares por semana. Ah, mas não, está chegando, é difícil e tudo. Ok, mas os que estão aqui há mais tempo. E os que estão aqui há mais tempo. Exato, olha, você está aqui há 5 anos, 31 de dezembro, você olhou para trás e você tinha 12 mil dólares na sua conta? Não, não tinha não. Então, você tem alguma coisa. Você desandoi alguma coisa. Desandoi alguma coisa. Tem um ladrão roubando aí, entendeu? Tem que tampar esse ladrão aí. Então, eu penso assim. E tem que ser. Tem que ser. Você tem que ter um... No ano é 12, no outro é 24, no outro é 36. E aí você vai indo e daqui a pouco você eleita. O tempo aqui, o tempo é dinheiro. E muito dinheiro. Você vem para a América, você vê o que? E visão só o cifrão do dinheirinho. E não é assim, né? E não é dessa forma. Chega aqui, as pessoas querem comparar. Nossa, ganho mil dólares por semana, mas e aí? O que você gasta? E o que você gasta? Não, não é quanto você ganha, é o que você faz com que você ganha. Exato. E o que você junta? E o que você adiciona? Eu conheço gente que ganha 6 mil dólares por um mês, ele junta 4. Marão Raul, como? Ele junta 4. Ele ganha 6 mil dólares por um mês. E junta 4. Ele junta 4. Eu conheço outros que ganham 5 e não junta 500. Você pergunta como? Mas chega, às vezes vislumbra com a vida aqui. Quer ter carrão, quer comprar muita roupa, essas coisas acontecem também. Esse lugar aqui, você pode comprar qualquer coisa. O rico, o pobre. Você quer comprar bem, não dá, você compra. Você vai ter que pagar por ela. Você vai pagar. E pagar 200. Paga tempo e tempo é trabalho. Exato. Você vai pagar 250 dólares para trocar um óleo de um carro popular, paga 50. 50. Opa, Marão. É por aí. É por aí. Você vai pagar uma prestação aí de 1.000 dólares, 800 dólares por mês. O outro você podia pagar 100 por semana. Por semana. Exato. 300, 350 no mês, 300 no mês. Então, mas não é assim. É assim, né? Entendeu? Você pode comprar o carro que você quiser. Você compra a casa que você quiser. Vai dar 25% de entrada na casa. Deve ser. Deve ser, você compra. Entendeu? Então, nós não estamos falando aqui que é proibido você comprar. Então, eu acho que a pessoa que tem que... Tem que se orientar. Tem que se orientar e chegar aqui e pisar no chão. Pisar no chão. Não pisar no chão. Não pisar na nuvem. Primeiro é não esquecer de onde veio. Segundo é pisar no chão. E terceiro é ter um planejamento. Planejamento. Acabou. E o quarto aqui nunca pisar nos outros. Não. Nunca pisar nos outros. Porque o que você vê de pessoas abusando de um funcionário. Cresceu um pouquinho que é achar que... Já está abusando de funcionário. Eu trabalho tanto. Então, eu acho que... Não é por esse caminho, né, Mara? Não é por esse caminho. Então, eu acho que você está... Você quer vir. Então, segue esses conselhos. Você planeja a sua viagem certinho. Planejamento. Tira os documentos que tiver que tirar. Chega aqui. Ah, como que eu faço pra tirar o tinamba? Você tira o tinamba aqui, sim. Você vai no contador. Ah, faz com os impôs e assim vai indo. E assim vai indo devagarinho. Vai remando. E Deus vai abençoando. E Deus vai abençoando. Fazer as coisas certas. Eu conheço vários. O José Austaco, por exemplo, além de ser um grande empresário, é um homem que tem um coração de ouro. Tem demais. Eu já liguei pra ele. Já liguei pra ele várias vezes. Falei, Austaco, eu preciso que você me ajuda numa feijoada beneficiária, beneficente, pra ajudar uma pessoa que estava com casa. Foi na hora. Falei, Mara, o que você precisar? Olha que batalha. procura a Elayne. Aqui a Elayne, vai estar aqui a Elayne. Acho que trabalha com ela muito. Inclusive é da minha cidade, lá do Ibaladás. Entendeu? Então, o que você precisar, você passa aqui e pega a Elayne. Isso é bonito. Muito bonito. Isso é bonito. Gente, não interessa o que você é, a religião. Quantas vezes nós já fizemos campanha com a igreja católica, com a igreja evangélica. Não interessa, gente. Para com isso. Não é religião, são as pessoas. São as pessoas. Vamos parar com esse negócio. Ah, não vamos misturar. Do capeta. Não, não. Aí o irmão está lá passando fome, precisando, passando necessidade. Gente, deixa eu te falar uma coisa. reza, oração, reza. Isso não enche barriga. Não. Não enche barriga. Não adianta você ir lá rezar, orar e fazer isso para o irmão. Lá o irmão está com aluguel ameaçado, está com fome. Fica, fica. Fica, apapear. Quem mandou ele vir? Isso não é do seu business, não é da sua conta, não é da minha conta. Você não tem que olhar isso. A gente está aqui, é para fazer a nossa parte. Então, não tem, não queira julgar, não queira você colocar no lugar de Deus aí, falar isso, falar... Que é besteira. É besteira. Se você não pode ajudar, aquele ditado, né? Não atrapalha. Não atrapalha hoje, eles estão fazendo... Não te agrega nada e te arranca mais. Você quer uma opinião? Não, manda o Pix, que é melhor. Agora é Pix, né? Mas é o HD de coração, muito bacana. Marão, mas calma assim, deixa para as pessoas aí, onde que elas podem te encontrar, encontrar seus business nas redes sociais, Instagram, Facebook, é o que? É o arroba. Então, o Marão, arroba, average, Marão, average, frame, de average, né? O Marão, arroba, Marão, arroba, frame, e também tem um site, né? O Marão, Marãos, Marãosburger.com, né? E você pode entrar lá, tem a sua... Dê a sua sugestão, lá tem... Eu trabalho com muito isso. Então, dá a sua opinião, dê a sua sugestão, deixa o seu feedback. Então, se você quiser procurar o Marão, isso qualquer, coloca no Google lá, Marão Burgers. Que vai aparecer lá. Vai aparecer, nós vamos mandar lá, vou colocar o Marão Lanche, também aparece, e nós vamos mandar uma mensagem, Marão Golfo funciona aí, isso é bacana, nós vamos estar colocando você em pessoas especialistas, para te explicar, para nós ter reunião, o que quiser, nós vamos em Nova York, nós vamos em vários estados, aí nós senta, conversa, e tudo... Orienta, né? É tudo orientado, tudo... Não, 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 eu não mexo com o rolo, não tem isso, não é bagunça, não é bagunça, são empresas, são... Eu continuo a falar que são oportunidades, eu dou muitas oportunidades, para as pessoas, e as pessoas, acaba que tem uns que pegam, e agarram, tem uns que pegam, e está ali, e fala assim, ah, isso está bom para mim, não quer que eles se... Não quer dizer que você comprou uma franquia, que você não pode comprar mais de uma franquia, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tá, galera? Marão, para a gente encerrar, eu queria te agradecer, foi um prazer enorme receber você aqui, muito obrigado, você, muito carismático, se abriu, se jogou, que não queres para a gente, contou bastante coisa, certamente agregou bastante, para quem está ouvindo, para quem está lá no Brasil, para quem acabou de chegar, para quem já está aqui há muito tempo, foi muito bom você compartilhar essas histórias suas, porque, você é gente como a gente, né? certamente pessoas vão se identificar com isso, e vão querer fazer, depois de ouvir isso, tomar atitudes, providências na vida delas, para ir para frente também, para chegar onde você chegou, para ser reconhecido como você é, para ser esse carisma de pessoa, que você mostrou aqui para a gente hoje. Amém! Então, para todas essas pessoas assim, que estão lá, que é vir para cá, que chegou aqui, ou que está aqui há muito tempo, deixa uma mensagem para elas, uma mensagem final, uma mensagem de motivação, para que elas não desacreditem daqueles sonhos que elas têm, assim como você tinha o seu, quando você veio para cá, que você pula martelando com seus irmãos, não, vamos fazer, vamos fazer, aí quando a sua oportunidade aparecer, você ganhou. Amém! Entendeu? eu, eu, o que eu deixo para as pessoas que, mesmo que estão aqui já há bastante tempo, ou chegou agora, ou até mesmo a pessoa está lá querendo vir, eu costumo falar assim, só toma cuidado com os matadores de sonho, não é tudo que você vê na internet que é verdade, mas tem vários youtubers aí, tudo, tipo assim, cara, mas não sou contra, mas tem umas coisas aí que você vê que, pô, não são verdadeiras, não são verdadeiras, não são realistas, não é realidade, o cara chega ali, vem acreditando naquilo ali, quebra a cara, então toma muito cuidado com os seus matadores de sonho, pesquisa, procura, olha, manda mensagem, procura, estudar sobre um pouco aquilo ali, ver se é verdade, se bate o que está falando e tudo, entendeu? E também falo para as pessoas, às vezes você pegou, abriu uma companhia aí, não está dando certo, está pensando em desanimar, está pensando em desistir, rapaz, eu vou te indicar, você vê uns filmes aí que você, você vê o filme, você pensa que o filme é, você vê o filme, você quer sair dali, da sala ali, da onde você vê o filme, você quer sair já, fazer acontecer, é, tem vários filmes, tem, eu senti você ver essas pessoas, essas pessoas que dão palestra, mas procura saber a origem, ver direitinho, o que a pessoa está falando, se isso realmente tem base, e o mais importante, você tem que ver o caráter da pessoa, que é que nego velho, que é que tem de nego, e dando palestra aí, e negócio aí, e que é só incluir as pessoas, você conhece fulano de tal, não fulano de tal, então toma cuidado, toma cuidado, você quer abrir uma empresa aí, tá, rapaz, você não pode desistir, quantas vezes eu já pensei em desistir, eu falei, não, mas eu não vou desistir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, hoje, graças a Deus, são muitas famílias empregadas no Maramburgas, e o importante é isso aí, você não desistir, passar por luta, passa, levanta, sacode a poeira, e vai embora, vai para cima, então, você que está aí, para pedir essa pensativa, eu não vou parar, rapaz, me procure, me liga, manda mensagem, Marão, depois nós vamos sentar, tomar um café, vai palestrar para ele, vamos lá, um abraço, Deus abençoe, muito obrigado, a oportunidade, eu posso mesmo de acabar, rapaz, vamos fazer uma friga no pessoal, gente, tem esse molho verde aqui, experimenta esse molho verde, para você ver que maravilha, rapaz, olha o seu celular, cuidado, olha que maravilha, nossa, rapaz, deixa eu ver até os dedos aqui, gente, então, esse molho verde, é uma maravilha, é galera, esse é pole galago, rapaz, esse é maravilhoso, vou te falar, viu, tem uma costelinha, com mandioca aqui, aqui tem costelinha, batatinha frita, batatinha frita, Ronald rings, mandioca, passarinho, cebola frita, rapaz, tem um bodejão completo, e o mais, é o molho verde, gente, pensa, que molho maravilhoso, é a especialidade, lá do Marão, hum, você comprou o x-poo dele, não tem o molho, não tem o molho, você não comprou, então liga lá, muito bom, muito bom, galera, é isso aí, nós vamos degustar aqui um pouquinho, muito obrigado, até a próxima, acompanha aí, os próximos episódios, vai ter muita gente boa, vindo por aqui, vai sim, e esse foi mais um episódio, do Sonho Americano Podcast, sonhando junto, com vocês, um abraço, e aí, um abraço, Obrigado.